O Piauí planeja imunizar mais de 29 mil pessoas no processo que começou na última terça-feira aqui em Teresina, já está se espalhando pelo estado, nós tivemos a vacinação simbólica na segunda-feira com seis pessoas, ontem Teresina com seus primeiros vacinados, a Secretaria Estadual de Saúde já enviou para todas as regionais as doses que foram enviadas para o estado do Piauí, 61.170 doses foram recebidas, foram enviadas o correspondente às primeiras aplicações, às primeiras doses. O estoque deve permanecer com a CESAP até que se aproxime a aplicação da segunda dose das vacinas. A repórter Gorete Santos está na Secretaria de Saúde e tem mais informações para a gente. Olá Gorete, um bom dia para você. Bom dia Nádia, você e a todos exatamente. Todos os municípios já receberam as doses da vacina contra a Covid-19, né? A gente já tem informações também de alguns municípios que já começaram esse processo de vacinação, a exemplo de Piripiri, Campo Maior, São Raimundo Nonato, Floriano também, né? Aqui na capital, o lançamento foi ontem, no início da tarde. Nessa primeira leva, nesse primeiro lote enviado para os municípios, o total seria esse de 9.142 doses, né? Mas há também uma reserva técnica. Então, a distribuição, no total, somada aí para as regionais que a gente teria, seria de 25.796. E aí a gente tem alguns dados. Aqui em Teresina, por exemplo, a quantidade de doses enviadas, a gente vai trazer agora os municípios com o maior número de doses distribuídas, começando por Teresina, que são 11.382 doses. 11.105 ficam com os profissionais de saúde e 277 para quem tem 60 anos ou mais e está em abrigos. Parnaíba é a segunda cidade, com 1.314 doses, 1.297 para os profissionais de saúde e 17 para os idosos em abrigos. Em terceiro lugar, vem o município de Picos, com 750 doses, todas para os profissionais de saúde. Em quarto lugar, Floriano, 707, também para os profissionais de saúde. E em Piripiri, 682 doses também, todas para profissionais de saúde. A gente vai conversar agora com a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde da CESAP, a Cristiana de Morofeia, trazendo mais informações para a gente. Muita gente ficou, inclusive, em dúvida em relação a essa diferença de doses, porque seriam mais de 9 mil distribuídas, no entanto, foram menos de 26 mil. Como explicar? Bom dia. Então, eu estou surpresa com o dado. Eu acho que foi, talvez, uma questão de fonte ou não sei. Vamos verificar, mas, de fato, a quantidade tem que ser redondinha. São números, mas são precisos. A quantidade também é dividida pelo Estado, seguindo toda a orientação conforme passada pelo instrumento técnico do Ministério. Cristiana, que medidas vocês estão adotando para ter o controle preciso dessa vacina, para que chegue, de fato, aquele público-alvo? Muita gente preocupada com essa situação, inclusive, de, de repente, serem vacinadas pessoas que não fazem parte desse grupo prioritário. Então, essa é uma questão que foi discutida, foi alinhada com as secretarias municipais, através dos secretários municipais, passado a orientação para eles. E a gente tem que estar prestando conta de doses aplicadas no sistema de informação, que é o SIS-PNI, onde nós acompanhamos as metas cumpridas. Em relação à fidedignidade da oferta para o grupo prioritário, é algo que nós vamos estar acompanhando através das secretarias municipais, dos conselhos municipais de saúde, do Conselho Estadual e da Comissão Intergestora Bipartite, que é um fórum onde reúnem-se gestor estadual e gestores municipais. Mas há toda uma orientação, tanto do nível estadual quanto do nível federal, de fazermos esse cumprimento e estarmos, de fato, oferecendo o imuno biológico a esse grupo específico. Aqui em Teresina, a informação que a gente teve foi de 300 doses aplicadas já nesse primeiro dia. Você já tem esse levantamento do estado da aplicação das doses no interior também? A medida que as salas de vacina vão aplicando, eles vão registrando no sistema de informação. Foi criada uma aba nova do sistema de informação de doses aplicadas, onde constam dados específicos da pessoa que foi, como CPF, para que essa mesma pessoa possa estar agendando aí um espaço de 28 dias, que será o intervalo entre a primeira dose e a segunda dose, para que retornem para receber a segunda dose de fato, e ainda utilizando o mesmo fabricante, né? Quem recebeu a primeira dose tem que receber a segunda do mesmo fabricante. Muito obrigada, diretora de Vigilância e Atenção à Saúde da CESAB, Cristiane Moura Fé, trazendo as informações. A gente tem alguns casos curiosos também aqui no estado do Piauí. Ô, Nádia, levando em consideração os municípios com menor número de doses. A exemplo de Ribeira do Piauí, né, que foram apenas sete doses, lá são só 20 profissionais no total, 20 profissionais de saúde, e o município de Alferrais, com 92 doses também para profissionais de saúde, né? 17, de um total de 55. Só que o número de doses acabou sendo maior do que o número de profissionais de saúde, né? Que são 77, Nádia.